Saraiostro e Nicola Santos, os dois primeiros tricampeões da Copa do Mundo. No primeiro dia de Copa do Mundo em Indianápolis, Saraiostro venceu sem livre pela terceira vez no circuito e a terceira vez no sem borboleta. Entre as duas vitórias da Saraiostro, a vitória do Nicola Santos no 50 borboleta. Os dois são os únicos em todo o circuito que conseguiram as três vitórias. Primeiro dia muito bom em Indianápolis. Nós tivemos três melhores tempos do mundo na competição. A prova dos 50 metros nado peito da Lili King, melhor tempo do mundo. Nós não tínhamos nenhuma nadadora tendo quebrado a barreira do 30 em 2019 e as duas primeiras colocadas acabaram quebrando a barreira. Ela, a Lili King, com a segunda vitória, venceu o 200 peito num final de prova muito bom e a Yulia Fimova, que ficou na segunda colocação nas duas provas. O Danas Rapses, vencedor dos 200 metros nado livre, o lituano, ele que já tinha vencido na etapa de Budapeste, fez a segunda vitória e agora fazendo o melhor tempo do mundo. E a terceira melhor marca do mundo foi exatamente com a Sara Yostro na prova dos 100 metros borboleta e olha que ela chegou mal, ela chegou errado. Por falar em chegar errado, Nicola Santos mais uma vez. Eu até durante a transmissão, até olhando para algum papel, perdi, mas no videotape ficou muito claro. Mais uma vez, pela terceira vez que ele vence a prova, o Nicolos erra a chegada. E o que era errar a chegada? A chegada perfeita é aquela que o nadador aplica a técnica de movimentos de nado e ele chega. Não existe nenhum hiato, não existe preparação entre o final da última abraçada e a entrada na borda. No caso do Nicolos ontem, em Budapeste, em Uanzu, nas três, ele termina a abraçada e tem uma sequência, quase como uma deslizada, uma projetada, e acaba aí alguns décimos, alguns centésimos ou talvez até décimos de segundo. Nada disso apaga a bela performance do Nicolos. Excelente saída mais uma vez, velocidade de reação a melhor do bloco 0.59. Quando começa a nadar, já está na frente, uma prova muito boa e muito bem feita. E nadar para 22, mais uma vez. 22.9 evidentemente não é a melhor marca dele, mas é uma marca muito expressiva. Ele tem, não são muitos nadadores que têm nadado abaixo dos 23 segundos em 2019, mas só tem um que consegue nadar mais de uma vez, que é o Nicolos Santos, terceira vitória dele. Se foi tudo bem, se foi tudo perfeito para o Nicolos, a gente não pode dizer a mesma coisa nem para o Bruno Fratos e nem para o Etienne Medeiros, os outros dois nadadores brasileiros que atuaram no primeiro dia. O Bruno era da prova dos 50 metros nado livre, a velocidade de reação não foi das melhores, 0.66, mas pior do que a velocidade de reação foi a mecânica da saída. Se você prestar atenção, e até mostrou na hora, na transmissão do Sport TV, ele entra muito raso e ele sobe muito rápido. Ele não é grande coisa no submerso, não é a maior e a melhor característica do Bruno, mas a saída de ontem foi muito ruim. Aí ele sai atrás e 50 níveis quando você sai atrás para recuperar não acontece. E pior, eu ainda acho que ele não cresceu durante a prova. Talvez até brabo, chateado, o que acontece, viu gente? Você entra na água, você sabe que não está bem e acaba a coisa não acontecendo. Quando o Bruno Fratos nada para 22, alguma coisa aconteceu. E um detalhe, e até foi bom que na transmissão o Claudio Schumann fez uma pergunta. Coach, algum problema, algum alerta em relação ao Campeonato Mundial? Eu disse, nenhum, pelo contrário. Você tem que entender que nessa transformação, nessa competição, nessa entrada deste evento, ela cria outros parâmetros. Até porque estão todos preparando-se ou para o Campeonato Mundial, que vem em julho, ou para os Jogos Pan-Americanos, que vem em agosto. Ou seja, os treinadores estão em diferentes fases de treinamento. Agora, nada mais é importante que haja um bom desempenho, lógico que é, mas o importante é a preparação para a competição principal. O que chama mais atenção não é a performance propriamente dita, e sim a parte técnica. Foi aí que me chamou a atenção que a parte técnica do Bruno não foi perfeita. E isso é que precisa de atenção. Também não gostei da Etienne Medeiros, achei ela pesada, achei dura na prova de 50 costas. Sai da boa, sai da perfeita, a parte mecânica, muito bem. Mas eu achei, assim, fisicamente um pouco dura, um pouco cansada. E a comprovação disso não foi só a prova de 50 costas, mas também o 100 metros da do Livre. Os 50 costas dela, do 27-3, do Troféu Brasil, ainda é o melhor tempo do mundo. Ontem ela nadou mais de um segundo ponto alguma coisa em relação a isso. E pior, é o 100 metros da do Livre no revezamento, que ela piorou um segundo em relação ao que ela tinha feito em Budapest. Pode ter certeza que a Etienne está de volta ao treinamento, está focada como o Campeonato Mundial. Nas provas de ontem, eu acho que só tivemos duas provas que realmente o nível da competição foi baixo. Para mim foi o 200 Borboleta e o 200 Medley. Nas duas, a vitória do Chase Kellis. As duas, as provas com quatro ganhadores americanos. Com a perda, vamos dizer assim, da qualidade nos aniversários, você acabou ressaltando quem estava ali um pouco melhor, mas a qualidade da prova não foi boa. A prova mais interessante do primeiro dia, eu acho que a disputa dos 200 metros da do peito entre Lili King e Yulia Fimova. Essa prova chama realmente muita atenção. Até porque a Lili King praticamente sai da onde a gente não esperava, os últimos 50 metros dela foi sensacional, faz uma vitória em casa sensacional. Ela que é natural de Evansville, que é pertinho da cidade de Indianápolis, e treina em Bloomington, que é mais perto ainda. Então, estava ali a família toda, os amigos, os colegas de escola, torcendo por uma das maiores rivalidades da natação mundial. E ela faz o segundo melhor tempo do mundo. E a Yulia Fimova fez o terceiro melhor tempo do mundo. Achei sensacional. Que bom que depois as duas voltam para a piscina, faz o 50 peito. E o 50 peito, a gente até já falou, as duas nadando para casa dos 29 segundos. Hoje, sábado, temos a segunda etapa da Copa dos Campeões. Hoje tem Felipe Lima e João Gomes Júnior. Os dois foram os vencedores do 50 peito até agora. O Felipe ganhou e Guanzu, o João ganhou em Budapeste. Hoje, vamos ver aí quem leva. Tomara que seja mais uma vitória brasileira. E tem Bruno Fratos. Bruno Fratos vai nadar a prova dos 100 metros na do Lili. Isso acontece o seguinte. O Bruno Fratos não estava na lista dos nadadores. Provavelmente a Fina não teve uma confirmação. Faz o convite, o Bruno Fratos aceita. E ele nada a prova dos 100 metros na do Lili. Que bom para nós que temos mais uma oportunidade de ver um nadador brasileiro na água. Oito da noite, Sport TV. Conto com a sua audiência. A gente se vê e a gente volta aqui. Amanhã, até lá.